Olá, bom dia. O repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. Vão ser divulgados daqui a pouco os números do Regime Geral da Previdência Social de 2016. O repórter Paulo Assalves está na Secretaria de Previdência e traz os detalhes ao vivo para a gente. Oi Paulo, bom dia. Bom dia, Leandro. O secretário da Previdência Social, Marcelo Caetano, deve divulgar daqui a pouco os números consolidados do Regime Geral da Previdência Social do ano passado. A expectativa é que o INSS tenha registrado um saldo negativo em suas contas em torno de 150 bilhões de reais. Em 2015, o saldo negativo foi de 86 bilhões de reais. São esses saldos negativos que se acumulam no Regime Geral da Previdência Social nos últimos anos que levaram o governo federal a propor a reforma da Previdência Social, que deve começar a tramitar no Congresso Nacional agora em fevereiro. A previsão é que a comissão especial que vai analisar a proposta na Câmara dos Deputados seja instalada no dia 7 de fevereiro, quando vai ser escolhido o presidente e relator da comissão e os trabalhos vão ser iniciados. Entre os principais pontos dessa proposta de reforma da Previdência Social estão o estabelecimento de uma idade mínima de 65 anos, tanto para homens quanto mulheres se aposentarem, regras de transição para aqueles homens que já atingiram uma certa idade e estão prestes a requerer a aposentadoria e um tempo de contribuição maior, um tempo alongado, para ter o teto do INSS como aposentadoria, que hoje gira em torno de 5.500 reais. O secretário da Previdência Social, Marcelo Caetano, também deve comentar aqui junto aos jornalistas a proposta de reforma da Previdência Social e qual que é a expectativa do governo em relação à tramitação dela na Câmara dos Deputados e depois no Senado neste ano. Eu volto com você no estúdio, Leandro. Ok, Paulo. Obrigado pelas suas informações. E da Secretaria de Previdência, vamos agora ao Palácio Planalto conversar com a repórter Mara Knup para saber como é que está a agenda do presidente Michel Temer para hoje. Oi, Mara, bom dia. Bom dia, Leandro. Olha, o presidente Michel Temer se reúne agora de manhã com o ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira. Às três horas da tarde, Michel Temer se reúne com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e o governador do Rio, Luiz Fernando Pesão. Como o próprio ministro da Fazenda tem falado aí nas últimas semanas, deve ser apresentado ao presidente Michel Temer o plano de recuperação fiscal do estado do Rio de Janeiro. O governo federal tem se reunido individualmente com governadores de estado para discutir acordos de recuperação financeira. O outro estado também que deve ter aí o seu plano de recuperação fiscal apresentado em breve é o estado do Rio Grande do Sul. Volto com você, Leandro. Ok, Mara. Obrigado pelas suas informações. A Mara vai continuar lá no Palácio Planalto acompanhando a agenda do presidente Michel Temer. E agora vamos falar sobre a febre amarela. 11 milhões e meio de vacinas vão garantir o combate à febre amarela. O Ministério da Saúde vai receber imediatamente 6 milhões de doses da vacina contra a febre amarela. Outras 5 milhões e 500 mil doses já estão no estoque do laboratório Biomanguinhos da Fundação Oswaldo Cruz. A Fiocruz já iniciou a produção de outras 9 milhões de doses da vacina. O diretor do Departamento de Vigilância de Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde, Eduardo Rage, disse que estão garantidos os estoques de vacinas e sua distribuição. Temos vacinas, portanto, hoje suficientes para a situação atual, temos vacina suficiente para as próximas semanas e ainda capacidade de produção adicional e para qualquer demanda que venha a se apresentar nas próximas semanas. Bem como essa logística de distribuição, ela já está montada já há algum tempo, é a logística que funciona no dia a dia do Programa Nacional de Imunizações, não somente para a vacina contra a febre amarela, mas para todo o conjunto de mais de 50 imunobiológicos em todo o país. Os sintomas iniciais da febre amarela incluem febre, calafrios, dor de cabeça intensa, dores no corpo em geral, náuseas e vômitos, fadiga e fraqueza. Em casos graves, a pessoa pode desenvolver febre alta, hemorragia e insuficiência nos órgãos. Até o momento, foram confirmados 70 casos da doença e 40 óbitos. Os registros foram feitos nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, São Paulo e Distrito Federal, que já adotaram várias ações no combate à doença, sobretudo para a população que vive nas zonas rurais. A gente está fazendo uma vacinação de bloqueio para evitar que tenhamos uma entrada da febre amarela no nosso estado. A vacina que chega em Minas é automaticamente distribuída aos regionais e, consequentemente, aos municípios. O estado também está auxiliando os municípios na programação da sua vacinação, enfatizando a necessidade de vacinar a zona rural, principalmente, ajudando na programação, na vacinação casa a casa, na ida, são lugares íngremes, lugares de difícil acesso, e também ajudando nesse processo de convencimento de levar a vacina quem realmente precisa mais, nesse caso, a zona rural e depois a zona urbana. Nós ficamos por aqui, voltamos às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais.